Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui na Delta Brinquedos e hoje estreando galera a minha GoPro Hero 10 aqui, agora eu consigo me ver na tela e ver o que eu estou fazendo, tá pessoal? Se você quer saber como importar essa câmera dos Estados Unidos sem pagar impostos, dá uma olhada nesse vídeo aqui em cima que eu vou deixar pra você, beleza? Então tá o meu Sérgio Ricardo, esse é o Multicanal Compass Paraguai e vamos falar hoje de Delta Brinquedos, a melhor loja de carrinhos do Paraguai, tá bom pessoal? Então, tá o Samuel ali montando e nós vamos mostrar pra você eles montando como é que o seu carrinho vai chegar na sua casa. Vem comigo galera, vamos ver mais esse vídeo com a gente, vamos lá! Vamos lá, 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 vamos Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal